Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje vamos falar sobre a fome, insegurança alimentar e a importância de ajudar aos que mais sofrem com essa desigualdade social. A falta de acesso regular a uma alimentação adequada por grande parcela da população brasileira é um dos principais desafios enfrentados pela sociedade ao longo dos últimos anos. Enquanto organismos internacionais e nacionais trabalham incansavelmente na luta contra o déficit nutricional, o Brasil recua. Desse modo, mesmo sendo um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, isso não tem sido suficiente para erradicar o problema no território nacional. A campanha da Fraternidade 2023 tem como tema Fraternidade e Fome. Nesse período, em especial, somos convidados a refletir sobre esse tema. Devemos recordar sempre que muitas pessoas na face da terra experimentam, vivem esse flagelo. E para falarmos mais sobre esse assunto, vamos conversar com a assessora nacional da Pastoral do Povo de Rua, da CNBB, a irmã Solange de Fátima Damião. Irmã Solange, bem-vinda ao Ponto 3. Muito obrigada. A gente está aí na luta e na reflexão incansável sobre a fome que volta ao Brasil. Depois de 2018, a gente está voltando a essa reflexão e a essa questão sobre a fome. E a campanha da Fraternidade desse ano, ela coloca como reflexão Fraternidade e Fome. E como Jesus, Ele que nos comanda, Ele que nos dá a direção, Ele fala, Então, a igreja do Brasil, ela vem colocando nos nossos braços, nosso corpo, na nossa mente, em todo o nosso ser, essa reflexão. Uma reflexão de ponta, uma reflexão integrante, que possa nos levar a uma atitude, uma ação concreta. É isso que a igreja nos pede hoje, como campanha da Fraternidade. Ok, Solange, já vamos falar isso no programa de hoje. E também, para nos ajudar nesse assunto, recebemos o representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos e diretor do Centro de Excelência contra a Fome, Daniel Balaban. Bem-vindo ao Ponto 3, Daniel. Muito obrigado. É sempre um prazer conversar com vocês, ainda mais um tema tão importante e que eu acho que está na hora de nós finalmente colocarmos um ponto final. É hora de decisão. É hora de nós tomarmos medidas concretas para que nós eliminemos a fome, não somente no Brasil, mas em toda a parte do mundo. E é possível fazer isso, desde que a gente tenha vontade de união para tanto. E eu quero começar com você, Daniel. Você faz parte de um organismo mundial, mas focado na realidade brasileira. A irmã Solange falava, de 2018 para cá, a situação piorou. Alguém pode jogar a culpa na pandemia, a pandemia acaba assumindo a culpa de muita coisa, né? Mas por que a fome cresceu tanto no Brasil nos últimos anos? Bom, eu diria que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Infelizmente, o Brasil, a partir dos últimos seis, sete anos, começou a colocar em segundo plano as políticas sociais, que foram aquelas políticas que fizeram com que o país um dia saísse do famoso mapa da fome da ONU. O Brasil tinha um contingente muito grande de pessoas abaixo da linha da pobreza, passando fome, ainda no século passado, ao final do século passado. E a partir de então, começou-se a ter uma mobilização no Brasil. E eu lembro muito bem que todos se mobilizaram, se uniram, né? A própria igreja, as pastorais, as comunidades, tentando resolver esse problema, porque é um problema que há solução. E começaram a fazer uma espécie de pressão nos órgãos públicos para que o Brasil tivesse um plano, finalmente um plano de governo, um plano de Estado para combater a extrema miséria e para combater a fome. E o Brasil teve, no início desse século, planos e interesses para fazer com que chegasse a um patamar, vamos dizer assim, aceitável, de cada vez menos gente nessa situação. E políticas sociais foram criadas, debates foram colocados, e a partir do momento que o Brasil, em 2014, sai do mapa da fome da ONU. Só que a partir dali parece que acabou, parece que resolvemos o problema. E a fome e a extrema miséria não é algo que se resolve e você acha que acabou o jogo, não preciso mais continuar jogando. Não, esse é um processo que deve ser contínuo todos os anos. Se os países nórdicos, os países envolvidos, pararem com políticas sociais, eles vão ter a fome voltando neles. E o Brasil achou que tinha resolvido e nunca mais se falou sobre esse problema, nunca mais se falou sobre políticas sociais, e os orçamentos começaram a decair. Vieram as crises econômicas, vieram crises políticas que o país inventou, e as questões sociais foram colocadas para segundo plano. E foi aí. Então, nós colhemos, estamos colhendo hoje, o Brasil colhe hoje, aquilo que plantou naquela época. Infelizmente, os índices voltaram, retornaram, e hoje nós temos um contingente altíssimo de pessoas, abaixo da linha da pobreza, e precisando da caridade do próximo para poder se alimentar no dia a dia. Então, é um problema que tem solução, mas que nós devemos continuar sempre, sempre, sempre olhando e trabalhando para que nós se repita e que a gente volte ao patamar do início desse século. Até a última pergunta do meu roteiro aqui era se em algum momento da história a gente conseguiu erradicar a fome. Então, você já deu essa resposta. Os números já foram melhores em outros momentos da nossa história, até recente. Mas a irmã Solange foi convidada para esse programa exatamente por conta da pastoral que ela representa, que ela assessora, que é a pastoral do povo de rua. Irmã Solange, existe na sociedade a percepção daquela história do dar o peixe ou ensinar a pescar? Matar a fome ou dar os meios para que a pessoa possa encontrar a sua autonomia para poder ter garantido o seu direito à alimentação? Aí eu queria saber como é que a pastoral do povo de rua atua nessas duas frentes? Porque fome não dá para matar daqui a uma semana. Você tem que matar a fome hoje. Mas junto com isso, como existe a atuação para a autonomia, para a garantia permanente do direito à alimentação? Primeiro, nós temos que falar que a fome é absoluta e não relativa. Isso a gente tem que ter claro na nossa vida. Segundo, quem tem fome tem pressa. Então nós podemos usar as duas imagens que você trouxe. A gente pode dar a vara para pescar, mas a gente também pode dar o peixe. Quem tem fome precisa do peixe, não precisa da vara. Agora, quem está no processo, a gente dá a vara e ensina a pescar. Hoje nós podemos falar que a fome envolve a dimensão integral da pessoa humana. A fome é psicológica, econômica, e quando ela instala na pessoa, a pessoa vai entrar num processo de degradação da vida. Degradação psicológica, econômica, social, emocional. Então nós vamos ter todo esse contexto envolvendo a pessoa. Então nós temos que saber, usar o discernimento, o que é que nós precisamos fazer nesse momento. Quem precisa de peixe, a gente vai dar o peixe. Quem precisa da vara, a gente vai dar a vara. E a pastoral de rua nacional, a gente está trabalhando com esses dois instrumentos. Mas eu posso dizer para você, e também posso dizer para a sociedade brasileira, nós estamos dando muito mais do que a gente imaginava. Porque o povo tem fome. O povo na rua está passando fome. Tem pessoas que não têm nem mesmo uma alimentação por dia. E aí nós podemos trazer vários eixos para refletir na nossa sociedade. Nós já estivemos melhor. E hoje nós não estamos melhor. Hoje nós temos uma luta muito grande para que a refeição chegue na mesa, não só das pessoas que vivem na rua, mas na mesa de muitas famílias que às vezes têm o seu abrigo, às vezes têm o seu barraco, mas não têm o que comer. Então a gente tem que tomar uma atitude. A nossa ação hoje tem que ser diferente. E claro que isso envolve as políticas públicas, a política do nosso país e o jeito de governar o nosso país. Daniel, quais são as frentes de atuação do programa que você representa, que é o Programa Mundial de Alimentos, do Centro de Excelência contra a Fome, para a erradicação dessa realidade aqui no nosso país? Pois é, essa é uma boa pergunta. Porque o Programa Mundial de Alimentos é a maior agência das Nações Unidas. Muito pouca gente conhece, até porque não existe muita propaganda, mas é aquela agência onde existem catástrofes naturais, consegue chegar rápido e fazer com que as pessoas recebam não só alimentos como água, como também abrigo, roupa e tudo mais para poderem sobreviver àquelas catástrofes. Então é uma das poucas agências que agora está na guerra, no conflito da Ucrânia, que trabalha em mais de 100 países do mundo, levando a comida, levando comida e levando condições para que as pessoas possam sobreviver. Agora mesmo, que tivemos um terremoto lá na Turquia e na Síria, estamos lá mandando e conseguindo fazer com que cheguem os alimentos às pessoas. Mas como a irmã Solange falou, o maior problema hoje, para que se nós quisermos realmente erradicar a fome no Brasil e no planeta, é fazermos com que diminuam as desigualdades sociais, que talvez seja um dos fatores que mais influenciam no crescente aumento do número de pessoas abaixo da linha da pobreza aqui no Brasil. O Brasil é um país diferente. Eu trabalho em muitos países africanos onde eles não têm produção de alimentos, onde praticamente erraria. Às vezes eles estão debaixo de conflitos, debaixo de desastres naturais. O Brasil não tem desastre natural, fora alguns casos bem pontuais. O Brasil não tem conflitos armados. O Brasil é um país que tem condições e tem uma produção de alimentos muito forte. Então é inadmissível que o Brasil, nessa situação, e sempre estando entre os dez maiores países ricos do mundo, tenha um contingente de mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Se não tiverem alguém que os ajude agora, não terão alimentos para si, para a sua família. Fora aquelas questões que nós vimos dos índios e anomanes morrendo, muitas crianças morrendo por total falta de alimentos. Então é algo que nós não podemos aceitar como normal. Nós temos que nos indignarmos e fazermos o possível e o impossível para tentarmos reverter esse quadro aqui no Brasil. É, e o importante é que quando a igreja traz esse tema, e é importante dizer que a campanha da fraternidade, o tema é escolhido com dois ou três anos de antecedência. Eu não me lembro quando que foi escolhido esse tema, mas foi com certeza fruto de uma reflexão e do reconhecimento de uma realidade que ao longo dos anos só vem se agravando. Mas aí, Irmã Solange, o versículo bíblico escolhido é um desafio que Jesus colocou para os seus discípulos diante da constatação de que aquele povo não tinha o que comer. Jesus diz para nós, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas a senhora, pela atuação pastoral, percebe uma certa resistência ou indiferença ao tratar desse assunto, desde pessoas que negam a realidade ou que não querem assumir esse compromisso com medo de talvez serem colocados como paternalistas. O que a senhora pensa disso? Olha, a própria igreja, ela faz o seu caminho e como o caminho de Jesus Cristo é um caminho que tem uma liberdade muito grande. Então, tem pessoas no seio da igreja que vão recusar esta reflexão e esta ação que Jesus nos pede. Falando que a gente alimenta bandido, ladrão, pessoas vadias, mas tem pessoas na igreja que levam a sério o projeto de Jesus Cristo. Então, nós temos dois caminhos dentro da igreja e nós não podemos ter medo de falar desses dois caminhos. mas a igreja nos coloca no berço da reflexão. Quando Jesus pede daivos, modos mesmo de comer, ele está pedindo uma ação concreta da igreja. Ele está pedindo que a igreja tenha um olhar preferencial para os pobres e excluídos da sociedade. Jesus, ele não tem medo de falar a verdade. E hoje, ele nos pede também para a gente não ter medo. Olha, eu fico indignada de saber que tem pessoas que comem para dez pessoas enquanto tem milhares de pessoas que passam fome. Nós não podemos viver numa sociedade tão desigual quanto a sociedade brasileira. Um país que produz, um país que é fértil, um país que tem toda a riqueza acumulada. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, não é pobreza, nós temos uma miséria erradicada, uma miséria entranhada nas nossas entranhas. Infelizmente, a gente sabe que não adianta. Olha, religião, política, políticas públicas, tem que ter o mesmo caminho, tem que ter a mesma direção. Nós não podemos segregar quando se trata de pessoas humanas. Não podemos segregar. Nós temos que fazer um caminho. E quando Jesus fala para os seus discípulos, dai vós mesmo de comer, Jesus não estava falando assim, olha, aqui é política, aqui é isso, aqui é aquilo. Não, ele falou assim, dai vós mesmo de comer. Ele não perguntou as questões políticas, ele olhou a pessoa humana. E quando a pessoa humana está passando fome, nós temos que olhar, nós temos que ser coerente com aquilo que nós queremos e aquilo que nós fizemos opção e com a nossa sociedade. É importante que essa mesma passagem bíblica, Jesus dá uma lição da organização, tem que ser de forma organizada, todo mundo se alimenta e fica satisfeito, ainda tem até uma sobra. E aí, é nessa hora que eu quero chamar o Daniel para a contribuição. porque nós temos muitas atuações, a igreja e as ONGs, mas especialmente a igreja na capilaridade das comunidades, desde a distribuição de cestas básicas até programas de acompanhamento de crianças em situação de subnutrição, como é o trabalho da pastoral da criança, enfim, é uma atuação capilar. Mas eu queria saber daquela atuação macro, porque muitas vezes a política pública não é bem aplicada e acaba levando para essa realidade, um país que bate recordes anuais de produção de grãos que leva e ao mesmo tempo tem pessoas passando fome e ainda tem despediço de alimentos. O Daniel está em Brasília agora, como é que é a atuação aí, especialmente junto aos congressistas, junto ao governo, para que as políticas públicas fiquem alinhadas a essa realidade, para a superação da realidade da fome? Excelente pergunta, irmão Diego. Diego, é muito importante que a gente entenda que quando existem pessoas passando fome num país do tamanho do Brasil e da riqueza do Brasil, é porque há um desequilíbrio econômico e social. As pessoas que estão passando fome, elas não são culpadas de nada, elas são vítimas desse desequilíbrio. Esse desequilíbrio é feito pelo próprio país. e como é que acontece isso? As pessoas que estão hoje passando fome, elas estão na extrema pobreza. A extrema pobreza, ela é fruto do que? Das desigualdades sociais. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Ele está entre os dez maiores desiguais países do mundo. Nós temos quase 200 países na ONU e o Brasil está entre os dez mais desiguais. em termos de concentração de renda, o que a irmã Solange falou, alguns comendo tanto e outros não tendo nada para comer. O Brasil está entre os dois mais concentradores de renda do mundo. Então, isso são desequilíbrios, são desequilíbrios econômicos, são desequilíbrios sociais que têm que ser combatidos como? Através de políticas públicas, sociais e integradoras. Então, se essas políticas não voltarem com força total, esses desequilíbrios vão continuar crescentes. Então, cada vez que nós vemos políticas públicas sendo desenvolvidas, políticas sociais sendo desenvolvidas, aumentos reais do salário mínimo, fazer com que mais pessoas tenham um pouco mais da renda do que o país arrecada anualmente, o Brasil vai conseguir sair desse momento dessa situação sem conseguir fazer um amplo trabalho econômico para que mais pessoas tenham acesso à renda, tenham acesso a emprego, tenham acesso a condições dignas de trabalho. Quando isso acontece, logicamente, o país começa a diminuir o número de pessoas na extrema pobreza e vai diminuir a fome. Então, é lógico que isso tudo é um processo de trabalho econômico, social, que vai ser construído através do Congresso Nacional, através do Poder Executivo, Poder Judiciário, através dos estados e municípios trabalhando em conjunto, fazendo com que essas políticas públicas consigam atingir o maior número de pessoas na população. E a gente tem, nós, população brasileira, temos que parar de achar que a pessoa que está à margem da sociedade, que está em situação de rua, é porque ela é culpada, que ela merece, que ela fez algo de errado. Não, eu conheço muita gente, faz parte do meu trabalho conhecer essas pessoas e trabalhar, tem gente ali que tem duas, três faculdades, tem gente ali que teve uma situação horrorosa na vida, que se fôssemos nós, nós podíamos estar na mesma situação. Então, a gente tem que parar de julgar o que Jesus dizia, não julgue o próximo, vamos ajudar o próximo. A gente não tem, e nós somos muito propensos a julgar, e fazemos julgamento de algo que a gente nem conhece, nós não sabemos da situação de cada uma dessas pessoas, parem-nos de julgar, vamos ajudá-los a sair dessa situação, vamos nós fazer a nossa parte. Quero trazer aqui um pensamento do Papa Francisco numa mensagem enviada à pré-cúpula sobre sistemas alimentares da ONU em 2021. O Papa Francisco disse o seguinte, produzimos comida suficiente para todas as pessoas, mas muitas ficam sem o pão de cada dia. Isso constitui um verdadeiro escândalo, um crime que viola direitos humanos básicos. portanto, é um dever de todos extirpar esta injustiça através de ações concretas e boas práticas e através de políticas locais e internacionais ousadas. No programa de hoje, a gente trouxe aqui um representante do Programa Mundial de Alimentos e também uma representante da Pastoral do Povo de Rua para mostrar essas duas, digamos, linhas de ação. A ação política que vem tentar corrigir o sistema e também aquele que mata a fome lá na ponta daquela pessoa que, como o Daniel lembrou, tem nome, tem história e é vítima de um sistema maior e que faz ela viver nessa situação de calamidade. A gente tem que atuar nessas duas frentes. Esse é o objetivo da Campanha da Fraternidade. Você que está acompanhando o ponto 3 deve participar, se informar dos momentos de reflexão e debate que estão acontecendo nas comunidades e, mais do que isso, se engajar, seja junto ao seu representante no Congresso Nacional ou na Câmara de Vereadores da sua cidade, na Assembleia Legislativa do seu Estado, com o prefeito, governadora, até a Presidência da República, enfim, em todas as instâncias do ponto de vista político, mas também botando a mão no bolso, cuidando do prato de quem está sem nada para comer. infelizmente é uma realidade e isso é um problema de todos nós que professamos a fé no Cristo. Então, eu agradeço aqui o testemunho, a participação da irmã Solange de Fátima Danião, assessora nacional da Pastoral do Povo de Rua da CNBB. Obrigado por sua participação. Sim, obrigada. E eu agradeço também ao Daniel Balaban, representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos e diretor do Centro de Excelência Contra a Fome. Obrigado por sua participação também. Obrigado, eu só queria finalizar dizendo para todos que é possível reverter esse quadro. Vamos acreditar, vamos trabalhar juntos. Nós estamos aqui nesse momento, nesse planeta, nesse mundo, porque nós temos uma missão e parte da nossa missão é mudar esse quadro. Não vamos considerar isso como algo factual, como algo que é um desenho, não. Nós podemos mudar, nós podemos fazer a nossa parte e não deixar mais ninguém passando fome, seja no Brasil, seja em qualquer parte do mundo. Exatamente. Obrigado pela participação. Pois não, Solange, pode falar. Eu gostaria de deixar três perguntas para as pessoas que vão assistir, que vão participar. Pois não, pode colocar. Quando devemos nós mesmos dar-lhe de comer e de beber à nossa população? quando nossas lutas de superação da fome e da sede devem ser políticas e estruturais? Qual a melhor forma de colaborarmos com a superação da fome e da sede dos nossos animais domésticos e selvagem? Então, que a gente possa ter essas três perguntas para a gente refletir, para a gente não sair daqui só na escuta sem proposta de ação? Está certo. O cutuque está feito e nós vamos pensar e agir. Obrigado pela participação de vocês e obrigado a você que acompanhou o Ponto 3 de hoje. Até semana que vem. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto